A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, amado, nessa manhã, eu quero estar junto com você, aleluia, e trazer na Palavra de Deus, na qual nesses últimos dias agora, nós estamos vendo que há uma grande percussão, um grande debate, muitos não concordam, outros discordam, outros concordam, então vamos ler o que está dentro da Palavra de Deus. Amado, eu estou falando para as mulheres cristãs, não estou falando para aquelas que ainda não fizeram pacto com seu Jesus de andar junto com ele, mas aquelas que querem andar, que querem levar a Palavra de Deus, está aqui escrito em, aleluia, 1 Pedro, capítulo 3, vamos ver o que está escrito aqui, aleluia, considerando a vossa conduta casta e respeitosa. O enfeite dela não seja o exterior no frisados cabelo, no uso de joias de ouro e com postura de vestido, mas na beleza interior, no incorruptível e traz de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que inspiravam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Amados, aleluia, agora muitos não querem aceitar essa Palavra, aleluia, não querem aceitar essa Palavra que você, aleluia, mulher, deve andar, aleluia, com uma roupa modéstia, uma roupa simples, uma roupa que não chama atenção, uma roupa que não marca o seu corpo, aleluia, principalmente dentro da igreja, amados, aleluia, principalmente da igreja, que ali é o lugar, aleluia, em que nós vamos adorar a Deus. Ali é o lugar em que almas vão ali para um socorro, aleluia, vão ali para ver a diferença, vão ali para sentir a presença de Deus. Ali nós não podemos ser, aleluia, o alvo da atenção, aleluia, nós não podemos ser o alvo da atenção, aleluia. Tudo que, aleluia, você vai fazer, que vai chamar a atenção, aleluia, das pessoas, você deve evitar, aleluia. Porque, amados, ali é um lugar onde Deus quer salvar, quer libertar vidas, né? Então, amados, ali na Palavra de Deus, em São Pedro, capítulo 3, está mostrando que não deve as mulheres usar joias, não deve as mulheres, aleluia, frisar os seus cabelos, não deve a mulher ter uma postura mansa, humilde, casta, aleluia, glória a Deus. Então, amados, eu concordo plenamente com essa palavra, eu concordo plenamente com essa palavra, eu sei que muitos não querem mais, aleluia, acham que Jesus veio e aboliu essas coisas. Não é verdade, amados, são heresias. Você que quer, aleluia, ter um encontro com Jesus Cristo, leia essa palavra e procura colocar em prática. Embora, amados, você vai ter retaliação. Muitos vão falar que você está assim, que está assado, mas é porque as pessoas não querem, aleluia, é negar a si mesmo para seguir a Jesus. Aquele que quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, principalmente nas vaidades. Tá, amadas irmãs e amigas, fique na paz, um ótimo dia que você venha ler dentro da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, ela não te engana, ela não tem dúvida. Agora, cabe nós aceitar essa palavra e obedecer. Beijo da missionária Nilza.